O combate será, Vaterburque macho versus palanca negra macho. A palanca negra e o antilope grande com chifres em forma de cimitarra, é maior que o Vaterburque e tem a fama de atacar os predadores. O Vaterburque menor, ataca predadores apenas quando se sente seguro, ou seja, na água, seus chifres são curvados, apenas os machos têm chifres, porém os chifres do Vaterburque são menores do que o da palanca negra, por isso dou 60% para a palanca e 40% para o Vaterburque.